Oi, gente! Então, hoje eu vou ser monotemática. Vamos falar apenas de uma única coisa. E eu vou reverenciar a Constituição e o nosso ordenamento jurídico. Eu vou contemplar aquela frase que se tornou sagrada. Estado democrático de direito. Todos. E eu disse todos, sob a mesma lei, garantindo assim a ordem civil numa sociedade. Bom, vamos verificar se isso vai rolar mesmo no vídeo de hoje. Eu acordei nessa quinta-feira e fui lá e pá, abri o Twitter. E aí eu já não conseguia fazer mais nada da minha vida. Eu fiquei andando de um lado pro outro, fiquei pensando como que eu ia colocar pra fora, de modo didático, como eu, Bárbara, assimilei a notícia toda. Tá, vamos começar aqui pelo início. O jornal Metrópolis, através do jornalista Samuel Panches, fez a seguinte matéria. E agora eu vou mostrar rapidamente do que se trata, porque eu vou aprofundar muito nos mínimos detalhes, em cada mínimo vestígio dessa história, pra você saber o que tá acontecendo e o que a justiça desse país, chamada Brasil, diz que aconteceria em casos similares. Exclusivo, CUT cria brigadas digitais no WhatsApp para enviar matéria pro Lula. Dirigentes de entidade sindical contaram, em vídeo, ter contratado empresas para disparos. Especialistas veem indícios de irregularidades. E aí eles colocam logo em seguida o vídeo, que nós já vamos analisar. Então, essa é a matéria do Metrópolis. Agora dá uma olhada como o jornalista que fez a matéria explica um pouco melhor do que se trata. No Metrópolis, minha apuração sobre as brigadas digitais da CUT, grupos de WhatsApp supostamente criados para combater fake news, são usados para envio de material favorável à Lula. Ou seja, aqui o jornalista Samuel Panches está afirmando que a CUT criou um mecanismo no WhatsApp pra disparo de mensagens em massa na intenção de combater fake news. Só que não! Na verdade, eles estão espalhando material de campanha pro Lula. Mas ele continua. Um exemplo da atuação. No dia 12 de junho, tive acesso a uma planilha com dezenas de sugestões de tweets favoráveis à Lula. No dia seguinte, os textos, sem qualquer alteração, foram replicados centenas de vezes aqui na plataforma. No caso, lá no Twitter. Então, aqui ele está explicando que a CUT preparou não só o material, como também enviou para as pessoas as frases exatas que elas deveriam usar nas redes sociais. E, de fato, foi o que aconteceu, de maneira totalmente coordenada. E aqui, o jornalista encerra. Ouvimos dois especialistas em direito eleitoral que explicaram as irregularidades da iniciativa. Apesar de ter tido acesso às imagens, a CUT nega o uso eleitoral das brigadas e, por fim, coloco uma matéria que nós também já vamos analisar. Essa introdução, usando tanto o veículo de mídia como a exposição do jornalista, serve de base para que você entenda por onde nós vamos caminhar ao longo desse vídeo. Então, prepara o suco de maracujá porque vocês vão precisar. E tenha paciência também, coleguinha, porque, sabe, mínimos detalhes? A gente vai resgatar. Para tudo ficar claro, e eu consegui explicar direitinho, você precisa entender o que é a CUT e de onde vem o seu dinheiro. A CUT foi fundada em 1983 e, como diz o site da CUT, Lula estava lá na construção da central sindical. E só para que não haja nenhuma dúvida, a própria matéria diz o seguinte, abre aspas, o ponto alto foi o tão esperado discurso do ex-presidente Lula, que, além de fundador da CUT, integrou a comissão pró-CUT. Fecha aspas. Então, os laços aqui são inquestionáveis, certo? Isso é um ponto pacífico? Então, continuemos. De onde sai o dinheiro da CUT? Bom, certeza, certeza, tipo certeza absoluta, não temos. Mas essas matérias aqui nos dão uma boa noção. 2006, matéria Congresso em Foco. CUT, MST e UNE receberam 60 milhões do governo Lula. Matéria Exame 2012. Governo libera 160 milhões para centrais sindicais. As centrais não são obrigadas a prestar contas desses recursos, que não têm nenhuma fiscalização do governo federal. Ah, e não podemos esquecer dos famigerados impostos sindicais, que geravam bilhões para os sindicatos e garantiam uns bons milhões na conta da CUT. Porém, com a aprovação da reforma trabalhista em 2017, a cobrança desse imposto, que alimentava os cofres dos sindicatos, passou a ser opcional e não mais obrigatório. E com isso, os caras dos sindicatos assistiram às suas receitas caírem 90% no primeiro ano e 98% nos cinco anos seguintes, como nos contam essas matérias. Isto é 2019. Sindicatos perdem 90% da contribuição sindical no primeiro ano da reforma trabalhista. Block Trends 2022. Cinco anos após o fim do imposto sindical, sindicatos agora arrecadam 98% menos. Então, beleza, temos aqui um fato concreto, caracterizado com a perda de recursos dos sindicatos com a aprovação da reforma trabalhista. Ninguém nega isso aí, né? Porque, tipo, não dá pra negar mesmo, né? É impossível. Nem negacionista. Supera. Mas é muito interessante como que a CUT sempre coloca a reforma trabalhista, que tirou muitos dinheiros de seus cofres, como se fosse uma coisa horrível pro trabalhador. Algo que precisa ser revogada para o bem geral da nação. Mas em nenhum momento ela coloca que a revogação da reforma trabalhista abasteceria novamente seus cofres e tornariam os sindicatos fortes novamente. Talvez até sobrasse dinheiro pra participar das manifestações. Estão bem michada, né? Bem vazia. Nisso, precisamos voltar nas falas do Lula, onde ele sempre diz que sim, vai revogar a reforma trabalhista, que aboliu o imposto sindical obrigatório. Pode confiar, coleguinhas. Vou revogar. Temos que ter que fazer uma revisão na reforma trabalhista. Uma revisão na reforma trabalhista. Uma revisão na reforma trabalhista. Aliás, não é só em vídeo, porque no esboço de plano de governo, tava lá. Revogação da reforma trabalhista. Era praticamente um acordo do Lula com os sindicatos. CUT se acalme. Se acalme. Então, é correto afirmar que a CUT tem um interesse próprio e um interesse financeiro no possível governo Lula. Porque pra CUT é financeiramente importante que o Lula seja reeleito, já que o Bolsonaro nunca vai rever essa reforma trabalhista. Certo? Até aqui então, tudo beleza? Tudo certinho? Ótimo. Vamos à denúncia. Na quinta-feira, 15 de junho, às 6 da manhã, o site Metrópolis, através do jornalista Samuel Panches, soltou uma matéria repleta de vídeos e imagens que não só caracterizam um crime eleitoral, como também mostra de forma clara, no meu ponto de vista, como funciona uma verdadeira milícia digital, as quais nós vamos analisar agora. Vamos ouvir seu Rony Barbosa, secretário de comunicação da CUT. Organizar uma brigada digital é nada mais, nada menos que organizar um grupo de WhatsApp. Organizar os principais amigos, seja do trabalho, da igreja, do futebol. Organizar os amigos dentro de um grupo. Organiza os mais vermelhinhos dentro do grupo. Vamos convencer toda a turma aí que esse ano é Lula, precisamos derrotar o Bolsonaro. Basta você cadastrar no site e aí, automaticamente, o nosso administrador vai entrar no grupo e é esse administrador do WhatsApp que vai distribuir os cards, as informações, os vídeos. Então, aqui ele está dizendo que você entra no site que eles mencionaram e, imediatamente, alguém vai entrar em contato com você de volta, te instruindo e te municiando de material para que você faça uma campanha para o Lula para poder derrotar o presidente Bolsonaro. E, beleza, eu poderia aqui já apontar o crime, mas eu vou completar com esse outro ponto aqui do áudio, do áudio seguinte, que vai ficar muito mais legal. Nós contratamos agências de publicidade, contratamos empresas especializadas para ajudar nessa tarefa de mandar as mensagens, organizar isso tudo. Então, nós estamos, preparamos toda essa infra para que isso dê certo. Contratamos agências de publicidade, empresas especializadas na tarefa de mandar mensagens, empresas especializadas para organizar tudo e criar uma infra, uma infraestrutura? Nós estamos aqui falando de uma contratação de empresas especializadas para disparo de mensagens profissionais, mensagens em massa. Se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Nesse vídeo, vocês viram meu best, seu Xande, dizendo que se houver a repetição do que teve em 2018, o registro vai ser cassado e essas pessoas serão presas. E para quem não sabe do que ele estava falando, ele estava falando dos disparos em massa. Mas tem um outro ponto interessante na fala do Magnânimo Maravilhoso, nesse mesmo dia, em que ele disse o seguinte, e sim, recordar é viver. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Ah tá, uma coisa é se há a prova específica da imputação. No caso, imputação do crime de disparo em massa denunciado pela jornalista Patrícia Campos Mello. Por que essa prova não existe? Ela não esqueceu de anexar aos autos do processo. Ela só não tem a prova mesmo. Mas mesmo assim, o ministro diz o seguinte sobre a denúncia. Foi exposto de forma detalhada, jornalisticamente, pela jornalista Patrícia Campos Mello. Depois, até o livro, a máquina do ódio. Aqui ele diz que, independente de não ter as provas, a jornalista Patrícia Campos Mello contou de forma detalhada como foi que aconteceram as coisas tudo, desses negócios de disparo. E, de novo, ela não tem prova, assim, de absolutamente nada, mas ela escreveu um livro a respeito. E isso foi considerado, assim, suficiente para dar fé a tudo que ela disse. Então, tipo, realmente aconteceu. Infelizmente, o juiz que analisou o processo, movido por Luciano Hang contra a dona Patrícia Campos Mello por fake news, não considerou o livro que ela escreveu como prova. E disse o seguinte em sua sentença, que condenou Patrícia Campos Mello e a Folha de São Paulo a pagar uma indenização de 100 mil reais ao empresário por fazer uma matéria na qual foi incapaz de provar a autenticidade da denúncia. Vamos abrir aspas. Eu sei, gente, é necessário. Se faz necessário. As requeridas, no caso dona Patrícia e a Folha, em sua defesa, admitiram a reportagem e aduziram que as informações que ligam o requerente aos fatos são sigilosas. Razões pelas quais não poderia demonstrar nos autos. Então, aqui ela está dizendo que, ops, eu não posso dizer como foi que eu descobri todo esse esquema gigantesco porque é sigiloso. Foi mal. Sinto muito. Mas o juiz continua. Ocorre que ao veicular notícia de fonte sigilosa sem qualquer outra evidência objetiva, as requeridas assumiram o risco de noticiar fatos que não ocorreram, arriscando a reputação de terceiros sem qualquer evidência, se não de relatos que dizem ser sigilosos. E aí vem a pá de carro. Anotações realizadas num bloco de notas, que foi o que ela apresentou, o seu bloco de anotações como prova, não evidenciam minimamente que a versão dos fatos que envolvem os requerentes for extraída de alguma fonte evidência objetiva. Até porque as notícias apresentadas não criam evidências, além da própria existência de sua divulgação. Fecha aspas. Pois é, aqui o juiz disse que, ó, dona Patrícia, a senhora me apresentar a matéria que você escreveu não é prova de nada. É apenas uma matéria que você escreveu. Prova não tem. E por que eu revivi esse fato com vocês? Porque, diferentemente da falta de provas, no caso da dona Patrícia, que foi super levado a sério pro TSE e gerou tudo isso que a gente já viu, aqui nós temos vídeos de confissões. Enquanto as brigadas são tão grandes, a gente ainda dá conta de fazer as pessoas nos procuram. Mas é óbvio que quando ela atingir aí as milhares de pessoas vai ficar muito mais difícil. Então nós teremos as empresas que vão nos ajudar a fazer isso, né? Tá previsto isso nos contratos. Isso tá previsto nos contratos? Ter as empresas pra ajudar nos disparos em massa? E na produção de matéria? Tá no contrato? Tão claro como usar vênish pra limpar sua roupa manchada. Mas pera, você ainda não tá convencido que toda essa mega estrutura organizada é pra angariar votos pro seu Lula, caracterizando assim uma campanha eleitoral? Beleza. Então ouve isso aqui e não seja mais um negacionista. Melhore. Ela não é só pra eleição. A ideia é de que a gente mantenha esses comitês de luta e as brigadas após a eleição também. Não é álcool só pra eleger o nosso candidato e acaba, não. Vai continuar. Não é álcool só pra eleger o nosso candidato. Não é álcool só pra eleger o nosso candidato. Não é só pra eleger o nosso candidato. Não é só pra eleger o nosso candidato. Ou seja, essa ação é pra ajudar a eleger o Lula sim. E fim. Só que tem um problema grande, menino. Um probleminha gigante. E aqui nós vamos analisar documentos oficiais que é pra ninguém falar que a gente tá espalhando fake news que a gente não é desses, por mais que eles tentem. Vamos de palavras do próprio TSE. Adoro. Site do TSE, meu filho, o próprio. Lei dos Partidos Políticos 9096. E a gente vai conferir agora o que ela define. Artigo 31. É vedado ao partido receber, direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário, ou estimável em dinheiro. Ou seja, não se trata só de money. Inclusive, através de publicidade de qualquer espécie procedente de... E agora vamos ver quem não pode, de jeito nenhum, fazer publicidade de qualquer espécie, segundo a lei. Inciso 4. Entidade de classe ou sindical. E viu? Pra quem tinha dúvida se era só empresa, movimento sindical também não pode. Tem um inciso só pra esclarecer em caso de dúvida. E a CUT é o quê? Entidade sindical. Tá aqui, ó. No cadastro do CNPJ dela. Entidade sindical. Tá, Bárbara, mas o que que acontece quando alguém viola a lei dessa forma? Então, o artigo 36 nos conta em seu inciso 2, que diz o seguinte. No caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, que a gente acabou de ler, fica... Ou seja, segundo a letra da lei sem xadrez 8D, O PT deve ter suspenso o uso do fundo partidário por um ano. E aí? Nossas leis não são o regimento geral da nação? Vale pra todo mundo? Veremos. Ah, Bárbara, mas isso aí é uma sacanagem, né? Porque pode ser que o PT não sabia o que que a CUT tava fazendo. E aí? Então, colega, essa lorota não vai rolar. Não no nosso turno. Presta atenção. Então, site do PT, CUT realiza encontro para debater comitês de luta e brigadas digitais que contam com a presença de Glaze Hoffman. Ou seja, eles não só sabiam, como também divulgaram pra maior adesão, sabe? Com a presença da presidente do partido. Então, colega, não vai rolar esse seu lero-lero não, viu? Não dessa vez. Isso é crime eleitoral previsto na lei regida pelo sacrosanto TSE, que quer apenas tornar justo, legítimo e digno o nosso processo eleitoral. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal na ADI 4650 de 2015 diz que se fizer essa bagaça aí vai dar ruim, tá? Tá avisado, já tem jurisprudência. Dessa vez vai ser muito difícil passar pano. Mas tem um outro ponto mega ultra importante. Agora vamos ouvir o que diz Admirso Medeiros, o Greg, secretário adjunto de comunicação da CUT. Preste atenção. As próximas eleições vão ser as mais importantes da nossa vida e perder pra gente não é opção. Com a contribuição assistencial do sindicato. Por quê? Como é que o sindicato vai viver se não tem recurso para suas atividades? E por que as próximas eleições são as mais importantes da vida dessa galera da CUT? Porque você lembra o que eu disse no início do vídeo? Sem a contribuição sindical, os sindicalistas ficaram sem dinheiro e viram sua participação política praticamente desaparecer. Eles sabem que o presidente Bolsonaro jamais vai revogar a reforma trabalhista e muito menos voltar com o imposto sindical. Então, essa oportunidade, essa oportunidade da vida é só com o Lula. E por isso, perder não é uma opção. Por isso, é importante se organizar para garantir uma vitória do Nine, que em consequência seria uma vitória pessoal da Central Única dos Trabalhadores. Agora falemos sobre as milícias digitais organizadas, coordenadas, estruturadas. Tipo, coisa que a direita nunca chegou perto de ter. No outro momento do vídeo é relatado como as ações a favor do Lula estão sendo efetivas nas redes sociais. Foram distribuídas cartilhas com instruções. Essas cartilhas continham as imagens e comunicavam o seguinte. Abre aspas. Utilize as frases para twittar, mas também como inspiração para novos tweets. Lembre-se, vocês podem usar frases mais curtas da planilha para retweetar um comentário no Twitter, usando sempre as hashtags Comitê Popular e Mais Treze Hoje. E aí, nessa planilha, seguiu uma série de frases prontas para serem usadas na intenção de atingir os assuntos mais comentados do Twitter. Muito orgânico, né? Só que não. Aqui o Samuel Pancher diz que, no dia combinado, centenas de perfis reproduziram exatamente os textos das planilhas sem qualquer tipo de alteração. Ou seja, uma ação coordenada para que a opinião pública, em ano eleitoral, acreditasse que todo esse apoio estava vindo do povo. Porém, era uma estratégia criada por uma central sindical fundada pelo Lula. E, sim, todos os posts eram dizendo o quanto o Lula era maravilhoso, um cara incrível, que fez muito pelo Brasil. Confia. E tem como responsabilidade dos brigadistas encambiar os conteúdos recebidos para os seus grupos de WhatsApp e ficar atento às mensagens do administrador para executar tarefas específicas em ações coordenadas. Por exemplo, a gente tem quase diariamente twittaços. Desde o lançamento, a gente produziu 56 cards, 52 disparos de WhatsApp, 148 brigas de cascunhada e hoje já tem já 2.600. Isso aqui está desatualizado, já tem mais. Hoje eu vou produzir. Está bem maior. Bom, isso aqui está bem específico, né? Tem que encaminhar o que o administrador manda e ficar de olho também para poder executar as tarefas específicas em ações coordenadas. Bicho, o cara falou isso na tora. Ações coordenadas. Ações coordenadas pela CUT. E ele ainda vai dando os números, né? Já criamos 56 cards, produzimos 74 vídeos, 52 disparos no WhatsApp. E está aí a prova concreta da atuação de uma milícia digital atuando na internet para interferir de forma coordenada no resultado das eleições. Não era isso que estava proibido? A CUT será colocada no inquérito das milícias digitais para que uma investigação seja feita a respeito? Porque assim, aqui a gente não tem uma teoria. A gente tem um caminhão de provas. Não dá para fingir que não viu. E para encerrar com chave de ouro, tem que ter cara de pau, né? O que seria de nós sem a cara de pau da oposição? Então, vendo tudo isso acontecer, a CUT faz uma nota e diz exatamente isso aqui. Abre aspas. 3. A CUT não fez, não faz e não vai fazer propaganda político-partidária. A CUT, historicamente, sempre se posicionou nos processos eleitorais. Mas nunca pediu, não pede e não vai pedir voto para qualquer candidato. Tipo, não acredita nos vídeos, acredita no que a gente fala, não acredita nas imagens, acredita na minha nota. E olha, eu não duvido que eles jurariam por suas mães que não fizeram o que nós vimos com os nossos próprios olhinhos eles fazendo. É muito assustador o tamanho da cara de pau. Sobre tudo isso, a deputada Carla Zambelli entrou com a ação no Ministério Público Eleitoral relatando o crime inteiro. E pá, de cara já pedindo uma eliminar que suspenda o fundo partidário do PT. Já do outro lado, temos o deputado Paulo Eduardo Martins acionando a Procuradoria-Geral Eleitoral pedindo a apuração dos fatos que, caso comprovados, podem levar à inelegibilidade do Lula por abuso de poder econômico e utilização indevida dos meios de comunicação. As plataformas, todos os meios das redes serão considerados meios de comunicação para fins de abuso de poder econômico e abuso de poder político. Quem abusar por meio dessas plataformas será... A sua responsabilidade será analisada pela justiça eleitoral da mesma forma que o abuso de poder político. Então, assim esperamos, né? Aguardando aqui as cenas dos próximos capítulos. Galera, essa semana tivemos mais uma rodada de entrevistas para o novo documentário. E eu peço de coração que se você gosta e confia no meu trabalho e, claro, se você puder, já que TSE é bloqueador da minha monetização, seja você meu sócio nessa nova jornada onde mostrar a verdade é um objetivo e recuar só se for levando em consideração a possibilidade de pegar impulso. No www.teatualizei.app você financia os novos projetos, tem acesso a conteúdos exclusivos, além de garantir os vídeos diários aqui no canal. A você que faz parte da família, muito, muito obrigado. E para quem ainda não está lá, avalie e vê se dá. Juntos, a gente consegue. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de irrelevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!